Bom dia pessoal, vida no sítio, é isso aí ó, cachoeira, as galinhas cantando, vou mostrar pra vocês aqui ó, guaquica, olha aí, guaquica ou cabeludinha, amo essa frutinha aqui ó, desde a minha infância, sítio da minha avó, olha aí, boa demais, jabuticaba também ó, já tá chegando, olha aí, dá pra colher umazinha aqui ó, não tá muito madura, tem aqui umazinha aqui, dá pra experimentar ó, hum, tá gostoso hein, mais guaquica, olha, vou espalmar umazinha agora, é isso aí.